Música Por favor não me fora, por favor não me chora E não peço perdão, e não peço perdão Você foi ocupada e esse amor se acaba Você reconstruiu a minha vida Você que machucou meu coração e não chorou Que me deixou no tempo sem salientar Por favor não me fora, por favor não me chora Sucesso! Obrigada, Santa Maria! Música Sou eu embora, a malhação são fora Vou te deixar, vou te deixar Por favor não me fora, por favor não me chora E não peço perdão, e não peço perdão Você foi ocupada e esse amor se acaba Você que me deixou no tempo sem salientar Você que machucou meu coração e não chorou Que me deixou no tempo sem salientar Sou eu embora, a malhação são fora Sou eu embora, a malhação são fora Você foi a culpada desse amor, se acaba Conseguiu destruir uma minha vida Conseguiu a chupora, o coração, o tesouro E me deixou no tempo sem saída Estou vivendo agora, por favor não me clora O tempo não chora, o som me demora agora Por favor não me clora, o tempo não chora O som me demora agora, por favor não me clora O tempo não chora O paixão O som me demora agora, por favor não me clora O som me demora agora, por favor não me clora O som me demora agora, por favor não me clora O som me demora agora, por favor não me clora O som me demora agora, por favor não me clora